Oi gente, é a Leó aqui de novo. Então, agora eu vim falar de um perfume contratipo, o primeiro contratipo que eu tenho dessa marca. Eu tinha um receio porque via muitas pessoas falarem mal dessa marca. E aí, agora eu resolvi comprar para experimentar. E eu vi comentários. Uma amiga minha me falou que uma amiga dela usa, que é muito parecido, que é muito bom. E como eu queria um para usar com o meu, que o meu já está acabando, que é o hipnose. Eu queria um do contratipo do hipnose. O hipnose é muito caro. Não se vê desapego assim facilmente. É difícil eu ver desapego. Quando eu vejo que alguém já pegou, aí fica difícil. E esse perfume é maravilhoso, gente. Eu amo esse perfume. Já falei isso. Ele é um perfume que eu gosto até para o dia a dia mesmo. Ele não é um perfume que sufoca, é um perfume agressivo. Ele é um perfume marcante que você pode usar tranquilo, se você não exagerar. E é um perfume também que é sinônimo de elogios. Com certeza, sempre que eu coloco esse perfume, eu recebo elogios. É um perfume, assim, para mim, maravilhoso. Perfeito, perfeito. Um dos meus também, que está no meu top 5. E eu adquiri o da Renaudet, né? O 21, que é o contratipo do hipnose. E, assim, gente, esse perfume me surpreendeu. É muito bom. Nossa! Nossa! Muito bom, muito gostoso esse perfume. Saiu bem alcoólico. Mas, gente, ele é muito semelhante ao hipnose. Muito, muito, muito mesmo. Eu testei esse perfume, assim, eu fiquei, assim, encantada. Porque eu tenho o da Paris Elysées, o Sex Woman Night. Só que o Sex Woman Night, ele é o meio... Eu acho o cheiro bem similar. Eu acho que dá, assim, para confundir. É um perfume, assim, que... É, se não existisse mais o hipnose, eu usaria ele, assim, tranquilamente, sem sentir falta desse aqui. Ele só é um pouco mais, assim, a fixação, perca um pouco, projeção, né? Mas é um perfume muito bom. Por isso, quando eu uso ele, eu uso uma borrifada desse e exagero no Sex Woman Night, né? E esse aqui, gente, me surpreendeu porque ele grudou. Ele grudou. E ele tem um óleo, ó. Acho que esse perfume que tem um óleo... Acho que eles fixam mais. Ó, ele é bem oleoso. Vocês estão vendo, né? Que minha pele não tá oleosa. E, assim, ele fixou. Surpreendentemente, fixou muito, muito mesmo. Mais de oito horas na minha pele. E eu nem precisei, nem usei junto com esse aqui. E eu sentia ele. Eu gosto quando eu fiz um projeto aqui, eu sinto. Mas que eu sinto que não me incomode, né? Mas eu gosto de sentir o perfume, né? Que eu geralmente passo no cabelo. Quando eu faço um movimento de cabelo, eu sinto. Ou, né? Um movimento de braço, eu sinto. Tem perfumes que não acontece isso, né? E ele, assim, eu gostei, sim, desse perfume. Tem alguns que as pessoas não recomendam. Dizem que não é bom. Quem já... Quem conhece, dizem que não parece, assim, com o original. Mas esse daqui, ele parece, sim. Esse daqui parece, tem um outro que parece também, que eu conheço, né? É o... Doce Gabbana Red. Parece muito com o original, né? Inclusive, minha sobrinha hoje usa ele. O Doce Gabbana Red, ela já usou muito. E hoje ela usa esse da... Da Rinodê. E... É... É muito bom. Eu gostei, sim. Não tenho o que falar. O que eu tenho a falar da marca, é... A questão, realmente, é aquela coisa de querer convencer que o líquido que tá aqui é o mesmo líquido. Olha, não tem nem como ser o mesmo líquido. Porque até a cor é diferente, né, gente? Então, vai querer convencer que esse líquido que tá aqui dentro é o mesmo, tá aqui. Só o prazo que muda. Quanto à marca, eu não tenho nenhum preconceito. É o meu primeiro perfume da marca. Comprei também, porque eu acho caro. E 120 reais o perfume. Sinceramente, eu acho caro. E tem perfumes assim que... É... Por exemplo, Gabriela Sabatini. É 120 reais da Rinodê. O original... É... Pouco mais que isso. Besteira, né? Então, eu acho... Eu vou dar 120 reais no perfume quando eu posso colocar um pouquinho a mais e comprar... Vamos vender 30 reais a mais e comprar um original. É... Fora da caridade, né? Eu acho que ele é muito caro. Eu peguei porque... É... Como eu sou revendedora, né? Eu peguei bem devagar. E tem a questão também que... Gente... É... Esse perfume, ele vai sair de linhas. Não sei se vocês estão sabendo. Mas eu li uma reportagem... A Rinodê só vai trabalhar com os perfumes... É... De fabricação própria deles, né? Que... Essa linha... Essas linhas que estão saindo agora não vai trabalhar mais com os traduções. E... E realmente faz sentido. Porque tá difícil de achar as traduções. É... Esse aqui deu trabalho pra eu achar. Deu muito trabalho. Sempre que eu olhava, tava em falta, tava em falta, tava em falta. Mas, assim... Aí, quando eu também encontrei, né? Peguei acho que dois dele. Porque... É... Pra não... Coisa... A maioria tá em falta. Você não acha mais. Acho que eles deixaram não acabar. O estoque não vender mais. Então, quem gosta, gente... Olha. Se prepara. Porque... As traduções da Rinodê vão sair de linha. E eu realmente, gente... Esse aqui é muito similar mesmo. Muito similar. Se eu te falar... Se eu colocar... É... Um no braço... Um no pulso. O outro no outro. Ou eu pedir pra alguém, né? Borrifar sem olhar. E eu senti... Eu não vou distinguir qual é o Rinodê e qual é o hipnose. Então, esse aqui da Rinodê tá super aprovado, gente. Sinceramente... É... Gostaria de conhecer alguns outros, né? Pra ter... Mais assim... Conhecer primeiro, pra depois comprar. Esse aqui eu adquiri porque... Por indicações, né? As pessoas me disseram... Esse parece. Ah... Por exemplo... Flower by Kenzo. Uma amiga minha me disse... Olha, esse não parece nada. Nem compre porque não parece. Então, realmente aí, né? Eu não vou me arriscar. Até porque eu não sou muito fã do Flower by Kenzo, né? Eu até já tive o original. Mas... É... Então, assim... Esse já não parece tanto. Alguns, sim. Tem muita similaridade. Outras, não. Mas... É... Eu vou tentar ver mais alguns, né? Porque... Quando... Quando acaba, né? A gente fica querendo, né? Todo mundo... Muita gente fala mal da Rinodê, mas aí... Né? Quando conhecer realmente, vai tirar... Porque é muita gente... Na verdade, né? Nem que fale mal. Tem muita gente que tem preconceito com... Com... Contra tipo. Não importa a marca, né? Aí, não deu o... Contra que eu acho. É essa história. De querer empurrar que o perfume é o mesmo. Mas... Fora isso... É... Não tenho nada contra a marca, né? Pelo contrário. Quero até conhecer outros perfumes da marca, né? Então, gente. É isso, né? Esses dois aqui. Quem quiser. Aí, contra. Até no Mercado Livre. É... Super indico. É muito semelhante. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.